Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do ASN TV e hoje a gente conversa sobre um assunto muito interessante, é sempre bom falar de criança, não é verdade? A Igreja Adventista administra o Departamento de Ministério da Criança, que envolve a criançadinha de 0 a 12 anos e nós temos classes específicas para isso em cada Igreja Adventista e funciona muito bem com pessoas muito dedicadas e o objetivo da Igreja é sempre melhorar e capacitar cada vez mais essas pessoas, por isso nós vamos conversar agora com a líder do Ministério da Criança da Igreja Adventista para a América do Sul, ela também é líder do Ministério do Adolescente para a mesma região e ela vai falar sobre um curso de capacitação muito interessante. Graciela Hein, é muito bom estar com você, fala para nós a respeito desse curso de capacitação para os professores do Ministério da Criança. Justamente, nós estamos preparando, ou já o ano passado preparamos, o curso de liderança, mas esse curso tem três níveis, já foi compartilhado o nível 1, o 2, que esse ano se está trabalhando e já agora temos feito o nível 3. O que nós queremos que o ano 2014 em todas as igrejas possam ter esse curso, possa ser levado em diante, porque achamos que os professores e os líderes do Ministério da Criança precisam se preparar melhor e conhecer mais em relação às crianças, como tratá-las, como fazer a ensinança. E justamente nós concluímos esse programa com filmações, gravações, para que seja mais prático, mas também nós temos o material escrito, powerpoints, muitas igrejas estão fazendo as formaturas, e é muito interessante ver como também os pais participam, não somente os professores das crianças, e também às vezes os adolescentes, professores dos adolescentes, mas nós sabemos que os pais podem se preparar melhor. Eu posso até contar, uma mãe participou, uma mãe que tinha nove filhos, imagina, e ela falou, esse curso foi tão bom para mim, eu queria me preparar melhor para ser uma melhor mãe. E falou, esse curso me ajudou tanto, conheci tanto, e agora posso ajudar meus filhos para guiá-los no caminho do Senhor, e para que eles possam ser melhores discípulos de Jesus. Esse material então, Graciela, o curso de capacitação número 3, vai chegar agora em 2014 em todas as igrejas, ele vai ser apresentado para os professores e pais, de que maneira? Justamente, esse material está preparado em vídeo, foi filmado, uma palestra, são sete palestras diferentes, para que eles possam assistir, mas esse material foi entregado a cada união, e a união vai enviar para os campos, e assim chegará na igreja, e eles vão dar as dicas bem certas, como implementar esse curso de liderança, que em cada união tem o material já pronto, porque nós estamos enviando, e às vezes é bom até fazer uma formatura, e estar vendo bem quem está participando desse curso, para realmente preparar-se melhor e servir para a igreja. Esse curso foi preparado pela igreja mundial, não é? Então é interessante saber que esse mesmo material está chegando para os professores das escolas sabatinas, em cada igreja adventista, em todo mundo, não é isso? É assim, é assim, é um programa que preparou a conferência geral, nós tivemos que fazer aqui a tradução para as duas línguas, verdade, e adaptar algumas coisas para a nossa divisão, e está sendo uma bênção para preparar melhor a nossa turma, né? Para ensinar melhor. Ok, Graciela, muito obrigada pelas suas informações. Fica aí então a informação para você, que é professor em alguma unidade infantil de alguma igreja adventista, cobre aí da sua líder, a líder na igreja, a líder no escritório da igreja próximo aí de você, para a realização desse curso, para que você participe e usufrua então desse privilégio, né? De aprender um pouco mais a como guiar as crianças para fazer com que elas se tornem discípulos de Jesus. Um grande abraço para você, até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto